O que aconteceu? O que aconteceu? Eu acabei de falar, interceptei a bola, li a jogada que o cara ia fazer, fiz, interceptei, tomei a bola e dei a bola pro cara que ele fez gol. Tô fazendo isso demais, cara. Tô um pouquinho mais de malícia. Fazer o drag back mesmo lá atrás, só pra poder segurar a bola. Precisão de treinar isso, cara. Olha o também é juiz. Tchau. Pais. Ah, Giz, foi falta, hein? Aí, cara, até sentei de novo Devolver a bola pro cara Porra, velho Que que você faz nessa hora, ô Mas por que você devolve? Cara, eu tento sair a bola rápido e Acabo tocando errado Toda hora, cara Eu intercepto muito, cara Tô tomando muita bola Tô acabo devolvendo pro cara Nossa, mano, faz o bolaço Que que você faz lá atrás? Você dá drag back? Que que você faz? Volta a bola mais atrás Vai, toca pro lado, não tenta tocar pra frente, não Não tô tentando tocar pro lado, cara Vai! Ele deu pro Fabinho, cara Isso é louco Fala a bola do Fabinho não Que o Fabinho é um monstro Ele deu pra trás Ele deu pra trás Ah, mano, o cara tá antecipando tudo Jogar assim é o mapa da mina, velho Ah, eu errei o passo ainda, mano Só tô ajudando o cara, mano Nossa, o passo ridículo Ah, mano, ajeita o corpo, caralho Ah, mano, ajeita o corpo Ah, mano, ajeita o corpo Ah, mano Ah, mano, ajeita o corpo Ah, eu não tô acertando um passe, mano Ah, mano, que jogo Ah, mano, ajeita o corpo 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 Tem que mudar o esquema, né Tá dando mal Ah, mano, ajeita o corpo Do cara Ah, mano, ajeita o corpo Tá dando mal Vamos lá. Ah, com o gol do Kovacic. Que é isso, cara? Quem que usa Kovacic? O amor de Deus, velho. O reis. Ele usa? Usa. Ah, mano. Piti! Não tem a paria de Michel aí, quando tem o segundo negócio. De verdade, eu não sei como é que o Michel ganha toda a partida. De verdade, cara. O time dele é muito mal montado, cara. E joga de... Faz o feijão com arroz, cara. Ele não sabe... Ele não sabe... Ele comando, não sabe fazer as paradas, não. Ele cruza... Pergunta pra ele como é que ele cruza. Ele faz gol de cabeça o tempo todo. Pergunta pra ele ver como é que ele cruza. Ele não sabe qual botão que ele aperta. Ele não sabe como é que a BC pra baixo, como é que... Ele não sabe nada. Eu não entendo, cara. Como é que o cara ganha tanto. E pega um monte de time com a Icon, cara. Mudou as coisas, né, fião? Ah, mano. Eu não entendo. 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 Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Ah, impedido aonde? Não estava impedido não, juiz Nossa, juiz Esse foco é um match muito bom, caralho Não está da hora não, filho Nossa Mano, eu não estou acertando um passe, cara Ah, mano Bom juiz, sem falta não, filha da puta Meu Deus Como que pode estar errando tanto passe assim, cara? Ah, juiz Ah, mano Ah, mano, não é possível 3x3, tá foda Um empate seguido, porra Chama o Victor aqui Falta! Eu já volto, mano Não vai pegar o chiqueiro Quem te manda? Eu Quem te manda? Eu vou pegar o que eu quiser, porque eu sou bravo Pega a pipoca desse ali, então Não O que? Tá tudo misturado isso aqui, senhor? O que é isso aqui? Isso aqui o quê? O chingelo Ah, então eu vou pegar as minhas chingelas aqui, tá bom Tá bom Obrigado, tá? Não, eu vou ser ossudo, vai pegar mais, cara Não, cara É só isso aí Fala, vagabundagem Eu tô ocupado, você não tá vendo, não? Perdeu pro boot? Ai, é triste, hein? Fala, vagabundagem Olha o que você fez Fala, vagabundo Fala E aí? Fala, vagabundo Fala, vagabundo Eu vou falar que a mãe tá ensinando essas coisas não 88 Olha aí, olha Tá jogando quanto, Leandro? Não, o quanto não caga aqui Me amassou o primeiro tempo inteiro, só foi mudar a formação Rivals? É Bom, pá Bom, pá Cadê o Leandro? Ele foi aí e falou que já vem Olha aqui Comprou o fio a ponte? Não vende o Van Dijk Acho, vai abrir o PEC com o Coins? Vou Retardado Pô, vai, eu vi, não tirei nada nesse fio ainda, cara Nada Quero arrasar Mas ninguém Mas negociável, né? Innegociável Aí é bravo Aí é bravo Tirei nada, cara Tirei quatro meses com esse time já aqui, ué Fiz o DMezinho aqui, eu tirei o PEC, é só porque eu não presto também Ah, cara, me deu uma sabai, mano Que foda, eu posso comprar Quatro PEC desse aqui, pacote ouro prime de jogadores, impossível eu não vou tirar nada, cara Porra, eu vou comprar quatro, foda-se Vamo lá Primeiro Tomar, cê tirando, velho Tomar, cê tirando Bom, cê, precisa de 500k só, velho Só? Ah, lembrei, ó Aí, lembrei, um PEC de 50k, ó Tô falando, né? Com coins é prejuço Guerra do PEC Vamos ver quanto tá valendo esse bosta aqui Nossa, 24k Que triste Não sei se eu guardo ele Pra fazer o... O que que ele fez, ô, Vitor? Hum Vendeu... Que que...